Eu tirei essa porra da lama, não tinha nada agora eu tenho fama Dinheiro tem pra família, um troco pra minha filha não nascida Congelei meu Rolex me ilumina, diamante eu pude o dedo da minha mina Pra quem achou que era o brinca, foda-se tudo quem manda é a trinta É o T.S. de novo, aí cê gosta né? É o T.S. de novo, aí cê gosta né? Só mais um lembrete aqui, rapinho é pra que presta atenção todo mundo E aí DJ Will BF, pouco papo e muito grave Só nós dois dentro do carro, ouvindo o mato e cancanquizinho bolado Vai sentando e dando os trago Eu nos trago, vai sentando e eu nos trago Eu nos trago, vai sentando e eu nos trago Ela deixa de ser santa quando ela ampera tanta planta Ela senta a gente, me bamba, entamina sem vergonha Mas essa piranha transa, 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 transa Mas essa piranha transa, 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 transa Vai sentando e eu nos trago 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 Eu vou desse tudo quem manda é a trinta É o T.S. de novo, aí cê gosta né? É o T.S. de novo, aí cê gosta né? Só mais um lembrete aqui, rapinho é pra que presta atenção todo mundo E aí DJ Will BF, pouco papo e muito grave Só nós dois dentro do carro Ouvi no mato e cancanquizinho bolado Vai sentando e eu nos trago Eu nos trago Vai sentando e eu nos trago Eu nos trago Vai sentando e eu nos trago Eu nos trago Vai sentando e eu nos trago Eu nos trago Vai sentando e eu nos trago Ela deixa de ser santa Quando ela ampera tanta planta Ela senta gente, bamba, entamina sem vergonha Mas essa piranha transa, transa, transa Mas essa piranha vem atrás, transa, transa Vai sentando e eu nos trago 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 Eu nos trago